Depois de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos de futuro pra nós Depois de tantos desenganos, nós nos abandonamos como tantos casais Quero que você seja feliz e de ser feliz também Depois de parar madrugadas, esperando por nada De arrastar-me no chão, em vão Tu viraste minhas costas, não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor E de ser melhor também Nós dois já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você seja melhor Quero que você seja melhor Vergatos Pelo de outro alguém Meu bem Vamos ter liberdade Pra amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz E de ser feliz também Depois